Música Ora, muito bem, já cá estamos deste lado, já cá estou deste lado, já cá está o Leonel Costa e também o Luís Martins. Bom dia. Olá, Leonel. Olá, senhor. Microfone fechado, eu já sabia. Portanto, Luís, liga aí o microfone ao Leonel. Estás cá para trabalhar, portanto faz alguma coisa na vida. Eu estava ligado, juro. Eu sei, Pedro, mas não tem pilha e depois assim a câmara deles só não sabes pôr uma geral, rapaz. Uma geral que é para não se ver só o rabo dos homens. Depois ali o rabo em grande plano, ali o rabo dos dois em grande plano. Credo. Temos que mudar as pilhas, se calhar, se falhar daí a bocadinho. Estão aí a carregar. Não estão, Pedrinho? Estão. Ó, deixa-me ver se esse microfone tem pilhas. Não, por acaso não. Quem é que me chega, é o Leonel? Não tem, não tem, não tem. Claro que tem. Tem, pois, claro, então. Então não havia de ter. O outro, o outro é que não tem. Fica aqui comigo, está bem? O outro é que não tem, este tem. Eu tomo sempre o cuidado de pôr pilhas nos microfones. Ora, muito bem, Leonel, está tudo bem? Está tudo bem, obrigado. Está tudo bem, Luís? Está, está tudo bem. Está tudo bem. Já vamos conversar, eu só vos vou dizer uma coisa. Chegou-me aqui este ovo ontem da Polónia. Da Polónia, foi a Ana Munder que enviou este ovo. Está-se a ver ali o ovo? Diz aqui nos cartões que não posso abrir o ovo antes do dia de Páscoa, porque senão pode sair um bicho mau dali de dentro, dali de dentro. Então eu não vou abrir. Então pronto, dizia eu que chegou da Polónia este ovo ontem. Tenho aqui os cartõezinhos. Ana Munder, não sei se ela está a ver ou não. Um beijinho e muito obrigado. Vou mostrar o ovo, olha o ovo. Estás a mostrar o ovo? Mostra-lá o ovo. Olha. É essa a câmera. Estás a mostrar o ovo e o filho do ovo. Sim, exatamente. E o filho do ovo. Qual é esta? Ai, aquela, ok. Eu tive que ir aí à câmera. Digam lá que não está lindo o ovo. Vocês viram o tamanho do ovo? Eu vou aproximar, peraí. Isto deve ser um ovo de dinossauro. Não é? Portanto, eu acho que ela está à espera que morra o dinossauro, que é para não me fazer mal. Portanto, deve morrer até ao dia de Páscoa já morre. Portanto, há aqui um cartãozinho que nos envia a Ana Munder. Eu agradeço a Ana Munder. E há outro cartãozinho que ela nos envia também. A Ana Munder vem diretamente da Polónia, ali ao lado daquele país que está em guerra, que é... Infelizmente. É o quê? A Ucrânia. É a Ucrânia, sim senhora. Portanto, a Polónia está ali ao lado. Mesmo assim, temos gente a seguir-nos na Polónia e a Ana Munder envia-nos este miminho, como costuma fazer nestas festas especiais. Portanto, obrigado a Ana Munder, dizendo ao Bribuziaki. É assim que se cumprimenta logo de manhã. E agora vamos falar nós. Luís, estiveste cá há um mês e hoje voltas. É, parece mentira, mas... Parece mentira? É, parece. O quê? Que estiveste cá há um mês. Sem combinar. Foi no dia 28. Foi. Do mês passado. Exatamente. Já viste que umas coisas são. Engraçado, não é? É. E então, tu hoje vens e traz-me aqui um conterrâneo. Parece que sim. Fala-me dele, por favor. Ah, pá, não sei, mas quero conhecer-me. Ah, não sabes? Não é que eu gostei da música. Foi top. É giro, não é? É, a música. Também não sabe. Temos aqui um CD promocional do Lionel Costa. Leo Costa, é assim o nome, não é? Artístico. Leo Costa, que eu já conheço assim há uns... Quantos anos? Já há 20 e muitos. Há 20 e muitos, não é, Lionel? Sim. Já há 20 e muitos. Portanto, tu compraste-me uma concertina, eras ainda muito jovem. Muito jovem mesmo. Quantos anos é que tinhas? 14 anos. Portanto, o Lionel tinha 14 anos quando me comprou uma concertina. Foi a tua primeira concertina? Foi a minha primeira concertina, certo. Ok. E depois dessa, compraste outras? Depois comprei, já comprei duas ou três. É? Sem evoluir. E como é que é isso? Os dedos mexem-se bem ali nas botõezinhas ou não? Ainda mais, ainda mais. É? É. Conseguiste aprender bem a tocar concertina? Sozinho. Sozinho? Sozinho. Tive uma ou outra pessoa que me deu uma ajuda, não é? Algumas explicações, sim. E do resto foi tudo sozinho, com o tempo e... Isso é interessante. Chegaste a tocar concertina em algum rei folclórico ou em algum... Interesse. Grupo? Ah, sim. Primeiro foi na grupo folclórico de Casa do Povo da Londra. Ok. Depois foi Macieira da Leixa. Estiveste também... Estiveste nesses dois e o outro? Estiveste anos e o outro, Santa Luzia de Airens. Santa Luzia de Airens, portanto, três ranchos folclóricos. Neste momento não estás em nenhum? Em nenhum. Neste momento gostou. Ok. Porque tu és natural da Pedreira. Sim. Também tivemos um grupo, se me permites dizer... Tudo. Os amigos da Pedreira. Podes dizer tudo o que tu quiseres. Que também pertenci. Com muito gosto. Fizemos uma brincadeira. Pronto, agora acabou, não é? Mas foi nesse... No folclórico e no grupo que tive, que fiz música. Portanto, o teu gosto pela música começou assim muito cedo. Muito jovem mesmo. Por quê? Como é que isso... O meu falecido avó, padrinho. Como é que ele se chamava? Artur Costa. Artur Costa. Que também pertenceu muitos anos ao rancho folclórico de Varziela. Ah, sim. Tocava Cabaquinho e Viola Vergueza. Ah, é? Eu se calhar conhecia-o? Conhecestes, conhecestes. Quando eu lá estive. Sim, sim. Ok. Foi ele que me encuteu a música. Primeiro comecei com o Cabaquinho, foi ele que me mudou. Depois lá está, com a concertina, que vocês foram cantar Os Reis, a casa dos meus pais. Foi. E eu vi a concertina. E apaixonaste pela concertina. E o meu pai sabia que eu tinha gosto pela música e ajudou-me a comprá-la. Como é que chama o teu pai? António Passos. Sr. António. Na altura foi ele que comprou a concertina. Sim, sim. Pois, foi Sr. António, porque tu eras ainda menor. De menor. Já trabalhava. Já trabalhavas. Quantos anos. Eu também trabalhava, dessa idade. Certo. Só mais tarde é que estudei mais um bocadinho, mas eu comecei a trabalhar cedo. Então, nasceste na Pedreira, em que lugar? Tu és de que lugar? Eu sou, eu era da Boa Vista. Da Boa Vista. Depois mudei para o lugar da Agras. Agras, conhece o Luís? Não. Nem um nem outro. O Luís é da Refontoura. Eu sou da Rua da Agras. Também não. És da Rua da Agras. Estás a ver, amigo? E nós éramos da... Eu era da Agras. Agras. Ele é da Agras. Eu, Agra. Ele é das Agras. De Fontoura, Pedreira. Pedreira, exatamente. Que é logo a seguir. Ora, muito bem. E depois, portanto, tu mudaste-te para Amarante. Sim. Há muito tempo ou há pouco tempo? Há volta de oito anos. Há oito anos. Ok. E a música nunca deixou de estar nos teus horizontes? Nunca deixaste de gostar de música e agora resolveste fazer um CD a solo? É um sonho que tinha. É um sonho que tinhas. É um sonho já realizado. Olha, isto está muito giro. Queria mais alguma coisa depois, a seguir. Diz o Pedro, deixa-te estar pousado. Eu deixo estar pousado e ponho assim para ali, olha. Que é para se ver todo. Fala-me deste CD, Lionel. Este CD são músicas de praticamente todas de baile. São tuas ou são de outros artistas? São de outros. Não há nenhuma minha. Portanto, são versões que tu fizeste. São covers, não é? Covers. Sim. Por isso é que eu digo, um dia mais tarde quero incutir a concertina em músicas minhas. Originais. Originais. Ok. E é que vai ser mesmo o meu mundo. Exato. Aí é que vais fazer. Isto aqui já dá para mostrar a tua onda, não é? Como se costuma dizer. Já fiz alguns trabalhos que, se tu me permites, quem me tem ajudado no CD e algumas saídas que eu tenho tido, o Nuno Félix, desde já mando um abraço. De onde é que é o Nuno? O Nuno é de Travanca. Travanca. Amarante. Amarante. Sim, senhor. O Nuno está ligado à música também? Ele é músico profissional. Ok. Boa. Boa. E então o Nuno ajudou-te a fazer este CD? Este CD, sim. Certo. E tem-te arranjado algumas saídas. Algumas saídas também. Ok. Tens estado por onde? É mais lá, pela zona, por agora. A zona da Amarante. Da Amarante, Felgueiras. Porque é preciso divulgar o trabalho, não é? Sim, sim, sim. E onde é que tu tens... E é muito difícil. É difícil. Exato. É difícil porque ninguém conhece. Não é fácil quando nós estamos a começar com estas coisas, embora tu sejas um homem que já andas há muito tempo nisto, mas quando estamos a começar precisamos mesmo de um empurrãozinho dos amigos para que comecem a conhecer. Exatamente. E é o que está a acontecer hoje. Tu perguntaste-me quando é que podias cá vir e eu disse ao Pato, escolhe. Foi imediato logo. Exatamente. Eu disse logo, escolhe, então. Estou aqui para estar amigos. Já somos amigos há muitos anos. Ó Luís, tu gostaste da música? Gostei. Como é que se chama a música? Deixa eu ver. Ela é boa. Isto fala de quem, Lionel? Como? Desculpa. Quem é que isto fala? A música fala de quem? Pode falar de muita coisa, não é? Pronto, mas está a falar de alguém que é boa gente, é boa pessoa ou é boa noutro sentido? É morena. É morena. É morena do que eu quero. Preferes morenas ou loiras? Isto não posso dizer. Não posso dizer. Se não chegas a casa e levas com um CD na cabeça, não é? Ó Luís, tu gostaste da música? Tu já estavas aí a abanar e a filmar e tudo. Estava quase para me pôr a pé, mas não. Ias fazer como a senhora no vídeo dos José dos Santos, assim com os braços. Estava a sonar. Mas o que é que tu achaste esta primeira música do Lionel? Gostei, é? Gostaste porque tem assim boa vibe, era isso. Boa energia, assim uma música alegre, põe o pessoal a bater com os pés no chão, essas coisas todas, não é? E é disso que eu também gosto. Ora bem, exatamente. Portanto, olha, tu para dares aqui uma ajudinha ao Lionel para divulgar o trabalho dele, podes convidá-lo também para falar um bocadinho no fofocante, digo eu. Sim, posso. Não é? Com todo gosto. Já estou. Obrigado. O Luís tem um programa no YouTube e passa aqui no canal da INPC também, que se chama Fofocando, não é? Sim. Tu tens outra coisa que é à noite, qualquer coisa? A noite é nossa, eu mudei o nome porque... Ai, mudaste o nome. Mas nos redes sociais continua a ser fofocado. É o Fofocando. Sim. Mas tens a noite é nossa também. Sim. Ok. Faz parte do mesmo. Faz parte do mesmo? É, só mudei o nome. Sim, senhor. Alguma questão que tu gostarias de colocar aqui ao Lionel, assim, à primeira vista? Ou não? Não, eu já fui colocando aqui algumas perguntas. Em off, não foi? Sim, sim. Conhecia, convidaste-me para ir à Rádio Felgueiras. Foi. Eu tenho a mania de convidar as pessoas para... Fizemos lá a brincar. O que é que tu te lembraste? De convidar o Augusto Moreira de Paredes e a Celeste Salbuerro de Penafiel. Uma em cada telefone. Cantaram eu a tocar ao vivo, contigo, lá no estúdio. Foi. E uma por cada telefone a cantar a desgarrada, certo? Ah, sim. E como é que saiu aquilo? Eu já não me lembro. Ah, saiu muito bem. Saiu? Na altura, aquilo foi espetacular mesmo. Portanto, tu foste ao estúdio. Foste ao estúdio. Eu fazia lá um programa que era o Karaoke do Ouvinte. Eu não sei se foi nesse programa que foste. Já não me recorda qual era o nome do programa. O programa, sim. É. Aquilo era Salbuerro. A quinta-feira à tarde que eu fazia o Karaoke do Ouvinte, o pessoal ia lá cantar. Eu acho que foi num sábado de manhã. Ah, foi um sábado. Pois, eu cheguei a fazer programas na Rádio Felgueiras a todas as horas. É verdade. Era de manhã cedo, das seis às oito ou das seis às nove. Era de tarde. Era ao fim de semana. Era à noite. Eu fiz quase todos os horários das emissões na Rádio Felgueiras. E fiquem com saudades daquilo, só que fui aprender outras coisas também, não é? Exatamente. Fui aprender outras coisas. A gente tem que procurar fazer aquilo que gosta acima de tudo, não é? Fazer aquilo que gosta. Olha, eu tenho aqui a Lina Pestana que diz, é muito bonita e ele está de parabéns. Muito sucesso para ele. Quem é a Lina Pestana? Obrigado. Conheço. Ai, não sabes? Não, obrigado. Oh, Lina, é para o Lionel que está a enviar esta mensagem. Orgulho do meu amigo Léo Costa, diz o Nuno Félix. É. Foi o Nuno que te ajudou. Sim, sim, sim. A elaborar este trabalho. Sério, sim. E que está muito giro. Parabéns ao Nuno e a ti também, porque isto está bonito. E tu vais ainda cantar mais canções daí a pouco, que é para quem está lá em casa ficar a conhecer o teu trabalho, não é? Com gosto, com todo gosto. Deixa-me lá ver aqui como é que isto é por dentro. Isto é... Ah, ok. Isto é para assinar. É. Isto é para pôr autógrafos. Exatamente. Olha, se alguém quiser o teu CD, tu tens. Ou como é que é? Eu tenho, eu tenho. Se não tiveres arranjos, não é? Eu arranjo. Exatamente. Portanto, e para terem o teu CD, como é que podem fazer? Pelo Facebook. Ok. E qual é o teu Face? É Léo Costa. Léo Costa. Tu consegues mostrar, padrinho, o Facebook do Lionel. Aqui fica um trabalho a título promocional para dar a conhecer a todos que me seguem a essência da minha música. Obrigado, coração. É aquele? É. É aquele. Olha os meus filhotes. Ah, sim. Quantos filhotes é que tens? Tenho dois. E já tens um grande, com barba. E já toca com sardina. Ah, sim. Que idade é que tem o teu filho? Melhor que 21. Já tem 21? Sim. Jesus. E o outro tem 9. O tempo passa tão depressa, não é? É verdade. Ora, aquele é teu filhote com o cabelo aos caracóis, com a barbixa e já tem 21 anos. Já. Como é que ele se chama? Ele devia ter 19. Ah, o mais novo e tente. O mais velho é Ruben e o mais novo é Bruno. E tu conseguiste incutir-lhe o gosto pela música? É verdade. E o mais pequeno também quer. O quê? Aprender? Aprender. E não deixas? Deixa, tu não deixas. Porque se não deixares... Passa todo o gosto. E ele deixa-te ir embora e vai lá pegar na concertina, sem tu saberes. Ele já dá uns passoszitos, mas no teclado também o pequeno. É. Ou apita o comboio, já toca, assim umas coisitas básicas. Olha, mas isso é interessante, porque quando temos prata da casa para nos acompanhar ainda é melhor, não é? Ainda é melhor, exatamente. Ainda é melhor. E tudo por cabeça também, nada de... Não é por papel? Não. É por cabeça? Sim. E safam-se bem? Vai-se safando bem. Ah, isso é ótimo. E o mais velho, posso dizer que já toca melhor do que o pai. O que é a concertina? Os miúdos agarram nas concertinas e é sempre andar, não é? Ora, diz o Pedro Martins, ajuda aí o Léo Costa a divulgar o seu trabalho que ele merece. Acabou a bateria da minha câmara, Pedro. Se quiseres deixar no geral e ir mudar, podes vir. Levanta o rabinho da cadeira e anda a mudar a bateria. Porque ele assenta ali o cozinho e fica ali a descansar. A descansar. E é nu. Anda a mudar a bateria, queres venido. Vai lá no estante. Anda lá. Ora, portanto, Ana Mundero está aqui. Oh, Ana, está aqui o nosso ovo. O nosso ovo. Exato, é aquela. O ovo, muito obrigado. Dizendo, dobre, boziac. E agora vamos ver as músicas que aqui estão. Tem 16 canções. Temos, ela é boa, diz-me cigana, prometi ao coração, sempre só, ai amor, jena, tudo por amor, oh Marilin, um restinho de ti, onde está a minha namorada, morena. Me dá a licença, destino da lua, agora regressas, era uma miúda, tchau, 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 bye, bye. Não é? Que histórias é que tu tens para contar da tua infância lá na pedreira? Ux, já foi há tantos anos, já nem me lembro. Há algumas que te lembrem. Olha, eu esta semana, o fim de semana que passou, eu estive na feira do Pão de Ló em Felgueiras. Eu sou. Não sei se sou a falar. Não fui, mas soube. Pronto, o Luís foi. Tu já viste as visualizações que tem o seu Moraes no TikTok? Ah, bastante. 140 e tal mil. Pois é. Só aquele chavezinho, aquele... Vai chegar às 200 mil. Que as mostrem. Vai chegar mais. Pois, vai chegar. É muito mais. É muito mais. E coloquei um outro videozinho dele também, que está com 70 e tal mil. 78 mil. Diz o Elvi, me dá a licença, se é que conheço, é bonita. Ora, qual é a me dá a licença? Me dá a licença. Qual é a me dá a licença? Oh, canta lá um bocadinho. Me dá a licença, que passe de novo na rua, depois de ser nossa, hoje é tua, para mim só restou desamor, amor. Não conheces? Eu assim, de repente, não conheço o Elvi Santiago, que diz, me dá a licença, se é que conheço, é bonita. Portanto, o Elvi, por este bocadinho, já deve perceber se, de facto, é essa ou não. Estava eu a dizer que no fim de semana fui à Feira do Pão de Ló, Felgueiras, e depois passei na casa onde cresci. Ah, sim. Em Hambrões. Em Hambrões. Felgueiras, sim. Aquilo está tudo a cair. Pois. Está tudo a cair, é uma pena. É essa mesmo, diz o Elvi. Ah. A música é essa mesmo. Aquilo está tudo a cair. Eu fiquei triste a olhar para aquele alpendre, as portas todas podres, de madeira. Onde passaste a infância, não é? Onde passei a infância, sim. Se é bom recordar. Eu publiquei ontem uma foto, sim. Publiquei ontem uma foto e tenho muitas histórias ali, especialmente aquelas de ter passarinhos. Pois. Eu gostava muito de pássaros. E então eu tinha pombas, tinha rolas, tinha melvos. Exatamente. A minha vida... Antigamente era assim e era bonito. Era bonito. Era bonito. E fazia o jardim à minha mãe. Aquilo estava tudo sempre com um jardim lindo. Era eu que fazia. Mas já não era onde estavas ultimamente na casa. Não, não, não. Era em Ambrões. Ambrões mesmo. Sabes onde é Ambrões? É como quem vai para Várzea. Tens Varziela. Para Varziela, sim. Há Varziela, sabes? Sim, sim. E depois de Varziela para Várzea, não sei se conheces, passa em Sepos e por ali abaixo. Sim. De Varziela para Várzea tem Ambrões do lado esquerdo. Ah, eu sei. E então eu cresci até aos 13 anos, mais ou menos, numa quinta, que era uma casinha velha, com divisões em madeira. Como havia antigamente em madeira, uma casinha velha, não tinha, acho que não tinha forro, ou se tinha forro era uma coisa muito simples. O chão da adega era em terra, o chão da cozinha quando era pequeno era em terra, só mais tarde é que puseram cimento. Não tinha luz elétrica, era a candeia. Candeia, hein. Sim. E eu recordo-me disso quando era criança e quando eu lá vou, eu viajo assim no tempo mesmo. Viajo, exatamente. Percebes? E tu deves ter alguma recordação de lá da minha infância. Por isso, e eu estou tão bem a viajar no tempo, precisamente onde a minha irmã mora, a cozinha de lenha ainda está intacta. É. Não fazem utilização daquilo. Mas quando vou lá, olho sempre para aquela cozinha e já se sabe, recorda-me muita coisa ali dentro. E nem eu, muito, muito criança. Exato. Como, por exemplo, o meu pai mandava-me a pipa buscar água a pé. E tu o dias antes do ar. E bebia, bebia, às escondidas. Recorda-me sempre isso. E lá está. E a cozinha está um banho em terra. O chão. Exatamente. Essas coisas nunca mais saem da memória. Pois não. E quando chovia a gente ia com os pés molhados lá para dentro. Chapinar aquilo. Lembras-te da palavra chapinar? Sim, sim. Ou não? Sim, muito bem. Tu conheces a palavra chapinar? Sim, conheço. Ah, conheço. Claro. Nós calgueirenses devem conhecer, não é? Chapinar aquilo tudo. É normal. É, não é? Tu não sabes limpar as botas antes de entrar? Chapinas tudo. Chapinas tudo. Pões e cheio de lama. Meu cuaraças. Meu cuaraças. Não era bem meu cuaraças. Era pior. Pior. Pois é, mas a verdade é que a gente pensa nisto e traz saudades, não é? Muitas, muitas. Traz saudades. Oh, Luís, e o que é que tu te lembras? Tu ainda és muito novinho. Sabes quantos anos tem o Luís? Quantos? Dezoito. Dezoito. Pois. Não te importavas ter dezoito saber o que sabes, não é? Ai, meu Deus. Tu tens, assim, algumas histórias engraçadas também, Luís? De mais para canito ou não? É, sim. Eu lembro-me brincar na terra, que eu gostava muito da terra, não é? Assim, da agricultura. Gostas da agricultura? Sim. O que é que tu gostas na agricultura? Coisas naturais. Pois. Sem aqueles químicos que há. Sim, sem os adubos e aquelas coisas que só fazem mal à saúde, não é? Sim. Antigamente, quando eu ia muito à feira com os meus pais ou até com familiares, a dizer ei, eu quero aquele trator ou aquele catrapil que é para brincar na terra. Ai, eu adorava. Olha que giro. Tu cresceste na agricultura, Léo? Sim. Foi na agricultura também, não foi? E tu gostavas da agricultura ou não? Gostava e gosto. Gostas? Porque eu, em casa, sou eu que faço, meto as minhas batatas, o meu cebolo. Tens terreno? Tenho terreno bastante. E não há coisinha melhor do que ter as coisas de casa, não é? A gente sabe o que está a comer. Dá trabalho, mas compensa, não é? Sabes o que estás a comer, não é? Exatamente. Acima de tudo. Ora, deixa-me ver que há aqui mensagens para ti. Ora, qual é a mensagem que aqui está? O Pedro Martins, Léo Costa, sábado quando fores lavar o carro, vê se ofereces um CD como prenda de Páscoa. Quem é? É o Pedro que lava o carro? É o que está lá. É lavar o carro? A tomar conta, exatamente. Pronto, então tu ofereces-lhe o CD e ele oferece-te a lavagem. É a hora, é bem. Claro. É uma troca, uma troca justa. Mas é uma troca justa. O Léo oferece o CD e o Pedro oferece a lavagem. Está cá o negócio feito. Também é um colega da música. Ah, também é? Toca viola. O Pedro Martins. Sim. Mas é da Marante? É, salvo erro, de lousada. Ah, é de lousada. Pronto, então está o negócio feito, Pedro. Qual é a minha câmera? Aquela não? Ele já mudou. Ah, já mudou a bateria. Está o negócio feito. Leva um CDzinho. Tens CD, Léo? Tens. Levas um CD e ele lava o carro bem lavadinho. É para onde? Para aqui? Assim, exatamente. E ele põe ali o carrinho a espelhar, que é para tu ires para a festa. Mas a espelhar mesmo. A espelhar, mas é por dentro e por fora. Tem que ser a espelhar, que é para tu ires para a festa com o carro ali, vai a passar e Eca, o que é aquilo? Parece um Lamborghini. Um pessoal. Ora, diz o Pedro Martins, a Lina Pestana, eu também toco viola, porque eu gosto muito. Desde pequena, toco nos centros comunitários para os séniores. Gosto muito, eles são divertidos. Adoro, acredito que sim. Ora, temos a Maria Vitória Cruz, a Lourdes Pinto, de Felgueiras. Felgueiras, também, temos cá, muita gente de Felgueiras também, Léo. É bem. O João Seabra, que também canta, deixa ficar a sua mensagem. Diz o Pedro Martins, combinado, estás a ver que já está arranjando negócio? Está a negócio, está a nós feitos. Olha, não é só dar o cheio de ano, também é preciso dar uma coxinha de volta. Isto não é só dar. A gente dá, mas também tem que receber, não é? Tal e qual. Tem que ser. Então, isto, só dar não dá. A gente dá, mas tem que levar também. Levar com prendas. Não é? Estou a brincar. Não vou interpretar mal. Silva Conceição, bom dia. E o bolo com sardinhas ou o bolo com toucinho? Que delícia. A Silva está em França, mas é de fafe. De fafe. Pois, e ela também sabe que antigamente havia assim aquele bolo com sardinha? Ainda há. Em tua casa faziam? Em casa... Ainda fazem? Já não fazem, neste momento já não fazem. Mas fazia, a minha mãe, a minha avó. Pois é, também a minha. E, parecendo que não, acho que era diferente do que é hoje. Então não era. Acho que o sabor era diferente ou era a fome que a gente tinha, não sei. Alguma coisa mudou, não é? Sim, mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Mas se nós quisermos manter algumas tradições, podemos, porque depende de nós, não é? Sim, sim, tudo depende de nós. Depende de nós. O problema é que as pessoas agora fazem casas, não fazem um forninho a lenha, não fazem uma cozinha de lenha, não fazem nada, porque é tudo muito mais cómodo. Ligar o fogãozinho à ficha e... Limpezinha e tudo mais. É, outra limpeza, não tem que se pôr o cocó das vacas à volta do forno de lenha. E não sou deste termo. Diz Pedro. Ah, vai dizer que não tenho um fogão de lenha ainda. Tu tens fogão de lenha? Tenho. E não sabe bem pôr a lenha a arder. Espetáculo. Quem é que apanha a lenha lá para casa? Ninguém. Não és tu, pois não? Ninguém mesmo. Não é ninguém, diz ele. Tem lá um fogão de lenha, mas é só para enfeitar. Não, não, acende mesmo. Quem é que acende? É a minha mãe para casa. E quem é que arranja a lenha? É a minha mãe. Ah, é a tua mãe. Mas não apanha. Porque tu gostas de... Ah, não apanha então. Compra? Compra. Ah, compra. Está bem, pronto, está bem, está bem. Já possível. Estou a falar a verdade, ao menos. É assim mesmo, meu menino, é assim mesmo. Diz o Nuno Félix, Léo Costa merece ter muito sucesso, coloca muita alma em tudo o que faz. Foi um enorme gosto poder produzir este trabalho. Força, meu amigo. Obrigado. Ora, é isso mesmo. A gente tem que estar perto dos bons amigos. Sim, senhor. Ah, Magda. Tu não me és, Magda? Onde é que tu vais? Ah, já percebi. Vais entregar as encomendas. Ok. Então, colocamos aqui a geral. Isso. Que espetáculo. Gosto tanto. Ai, meu Deus, meu Deus. Ora, continuamos, não é? Isto está muito alto aqui dentro. Tenho que ir aqui, depois volto para lá e já está, já está, já está. Ok. Vamos lá continuar. Ora, portanto, olé... Oh, o quê? Olena? Gena. Gena. Ai, eu não abri o vosso microfone. Tive que ir lá outra vez. Ando assim de um lado para o outro, feito maluquinho. Oh, velha-me, Deus, nosso senhor. Eu estou já ali. Ok. Pronto, agora sim, agora sim. Agora sim já consigo ouvir-nos. Oh, Gena. Gena, certo. Quem é a Gena? Eu passo assim. É uma qualquer. Ah, é uma qualquer. Há muitas. Há muitas. Há muitas. Ora bem. Oh, Léo, qual foi a música que o Elvio há bocado disse que era muito bonita, que tu cantaste? Como é que se chama? Vê-me aí. Me dá licença. Me dá licença. É, me dá licença, é. Ora, portanto, então neste caso... É 12. É 12. Sabes o que é que eu vou fazer? Vou pôr ali o nosso aparelho a trabalhar, olha. Esta qual é? Então é 12, não é? Vamos lá pôr aqui a 12. A canção é esta. Deste o disco no rádio. O quê? Deste o disco no rádio. Claro, meti ali o... É esta. Basta-se no rádio, não é? Me dá licença. Ora, vamos ouvi-la assim só um bocadinho. Porque nós temos rádio aqui no estúdio. Está ligado. Tem que ser. Olha, e toca bem alto, não toca? Dá. Olha só lá. Ainda dá mais. Ainda dá mais, dá. Isso, canta, canta. Isso, canta, canta. Eu passo de novo na rua, depois de ser nosso, hoje é tua, para mim só restou-vos amor, amor. Dá licença, que exista na tua janela, vou passar de braço com ela, com ela e é minha dor. E depois que você me deixou... Ora, muito bem. Acho que é esta mesmo. Ó, Léo, como é que foi feita a escolha das músicas? Todas as músicas fui eu que as escolhi. Foi? Foi. Portanto, isto são músicas que tu gostas de ouvir e ao mesmo tempo gostas de cantar. Certo. Exatamente. Se calhar se fosse só eu já tinha posto mais algumas, teria trocado algumas. Ah, é? Porquê? Foi o que o Nuno depois me disse, derivada à voz que eu tenho. Se calhar mais adequada à minha voz. Quais são as tuas referências musicais, os artistas que tu gostas mais de ouvir? Olha, o Jorge Ferreira. Ok. Boa referência da música popular portuguesa. É um dos que eu gosto mais de ouvir, o Jorge Ferreira. Sim. É, o Jorge Ferreira. O Jorge Ferreira, sim. Música portuguesa, assim que eu gosto mesmo, é o Jorge Ferreira. Ok. Grande cantor, não é? Exatamente. Já o viste atuar? Atuar na Pedreira. Foi? Já há muitos anos também. Há quantos? Eu, precisamente, não consigo precisar mesmo. Eras pequeno ou já eras grandinho? E nem era solteiro e fui. Eras solteiro e foste? A coisa que convinte é... Pois. Devia ter um joio, 17, quando fui lá já... Sim, eu assisti a um espetáculo do Dino Meira, lembras-te do Dino Meira? Muito bem, também. Eu assisti a um espetáculo em Várzea, do Dino Meira, tinha eu 12 anos, para aí, 11, 12, e foi nessa altura que eu olhei para o homem e disse, um dia eu quero ser cantor e quero estar num palco como ele. Isso aconteceu-te alguma vez? É, nunca me aconteceu isso. Não. Mas Jorge Ferreira viste o espetáculo dele e disseste, epá, gosto de ver... Gosto de ver, gosto de ver... Utiliza a concertina, utiliza tudo. Já utilizava na altura? Já utilizava uma hora. Porque tu sabes que agora, repara uma coisa, agora, está na moda as concertinas, não é? Sim, sim, sim. Está na moda, os jovens e tudo... No meu tempo havia poucas. Era uma parolice. Era, exatamente. Não era? Tal e qual, as pessoas eu... E parou-lhe a tocar concertinas, aquilo é ranchado. Era uma realidade, era. Era ranchada, não era? Sim, sim, sim. Depois o pessoal do Minho começou a tocar as concertinas, começou a levar à televisão, as televisões começaram a mostrar muitas concertinas e ficam na moda. E hoje em dia está muito bonito. Está na moda. Então a moda pode mudar de uma hora para a outra, não é? Sim. Porque o que antigamente era uma parolice, hoje em dia é bonito. É. E é moda. E é moderno, exatamente. É moderno, aquilo, não é? É. Até há concertinas elétricas. É. Que tocam sozinhas. É quase. É quase, quase, exato. Não é? Oh, Pedro! Oi. Estás aí? Estou, ué. E a câmera está a mesma sempre? Calma, não, calma. Ah, é? Ah, pensei que só tinhas uma câmera. Não, agora mudei. Ah, ainda agora mudaste, eu é que não vi. É só para pegar... Caracas. Eu gosto de pegar... Eu já reparei nisso. Eu já não... Quando eu vejo, também vejo esse... Ai, meu Deus. Os programas. Que faz com ele... Vejo que eu estou sempre a brincar com ele. É, tem que ser. Uma festa. Tem que ser assim para passar o tempo. Exatamente. E a gente se debatir um pouco. Exatamente. Oh, Léo, então tens as tuas redes sociais. Há algum número de telefone que as pessoas possam ligar para te pedir um CD ou para falarem contigo ou para espetáculos? Sei que está... Sei que está aí marcado. Eu posso dizer. Aqui anda. Deixa que eu ponha aqui. Espera aí. Ora, Léo Costa, porque assim as pessoas podem ficar com o número à mão para se precisarem de alguma coisa. Tu que tipo de festas fazes? Tudo. Casamentos, batizados, comunhões, funerais, divórcios. Funerais ainda não fiz nenhum. Ainda não fizeste nenhum. Divórcios também não. Também não. Muito obrigado. Acho que não é muito divertido. Por menos divórcios também. Já não falamos de funerais, não é? Exatamente. 9-1. 4-4-9. 4-4-9. 7-2. 7-2. 0-8. 0-8. Ora, cá está. Portanto, este número basta ligar para ti. És tu que atendes? Sim, sim. É o teu contato? É o meu contato. Pronto. Assim, já falam diretamente com o Léo e já ficam a saber as condições e o tempo de atuação. Quanto tempo é que fazes de espetáculo, mais ou menos? Depende do espetáculo que for preciso. É? Duas horas. Sim? Sim. Já levas a concertina contigo ou estás a adaptar ainda? Já vou adaptar. É? É. Lá está aí tudo um começo, não é? Com estas músicas já tenho feito atuações com estas músicas. Ok. E a concertina é para o futuro que eu quero. Exato. Há tanta música bonita que leva a concertina, não é? Exatamente. Músicas que vão à televisão, aos programas e tudo, que se calhar consegues adaptar. E sinto-me mais à vontade com a concertina. Com a concertina. Pois, eu notei, eu estava lá dentro a ver-te e tu, quando estava à parte musical, tu, o que é que eu faço agora? Exatamente. Não é? Tela igual. Não é? O que é que eu faço agora? Mesmo. Mas era o que estavas a pensar, era ou não era? É igual. Exatamente. Portanto, a gente quando tem qualquer coisa na mão, pelo menos pode brincar com as mãos e olha para as teclas ou coisa do tipo, está acompanhado. Está igual. Quando estamos sozinhos com o microfone, o que é que a gente faz? Nossa. Só se começar a fazer assim ao microfone. Não dá muito jeito, não. Não dá nada. Não dá muito jeito. Olha, Léo, os teus objetivos para o futuro, a nível musical, quais é que são? Tu tens o teu trabalho diário, digo eu, que é o que te mantém. É calçado. Calçado? Sim. Também está muito mal. Está? Está. Estás onde? A trabalhar em felgueiras? Em felgueiras. Mas há fábricas que estão bem, ou não? Poucas, poucas, infelizmente. É? É. Porque aquilo que eu tenho percebido, porque às vezes o pessoal, é pá, está mal, está mal. Eu vejo às vezes umas a fechar e outras a abrir. Aquelas que têm os seus clientes certos e que trabalham para países que estão bem. Exato. Estão sempre bem agora. As que estão mal, será que vão à procura de novos clientes? Será que se adaptam à situação? Será que... ou não? É tudo uma incerteza agora. Tudo é uma incerteza. Nós não temos a certeza sequer se amanhã vamos cá estar, não é? Sim, sim. Portanto, mesmo na nossa vida é uma incerteza, nós não sabemos. A gente pode dizer que tenho trabalho para o mês que vem. Não podemos dizer. Não podemos, não podemos. Não, não, não. Neste momento, nada. Não podemos dizer. Isso é completamente impossível a gente dizer. Nós não podemos sequer dizer que amanhã eu vou não sei onde. Isso. Amanhã, se estiver vivo e se Deus me permitir, eu vou. Exato. Mas se não estiver, vou onde me levarem. Que é mesmo assim, não é? É mesmo assim a vida. É mesmo assim. Portanto, eu acho que às vezes há empresas que estiveram muito bem e depois começam a cair e se calhar não procuram as soluções. Também. Estão à espera que as coisas continuem a acontecer de forma milagrosa. E isto até agora no calçado era sempre, era sempre em alta, praticamente. Hoje em dia, derivado a isto tudo, não... Mas tu sabes que eu já há muitos anos atrás, eu trabalhei no calçado dos 13 aos 19 e também havia fábricas que fechavam. Pois, exatamente isso. Não é? Mãe gestões, muitas das vezes, também. Exatamente. Portanto, às vezes acontece exatamente isso. É má gestão. Não é? Exato. Porque se não houver uma boa gestão e se não inovarem... Tal e qual é. É como aqui. Se eu não inovar... Para no tempo, não mola a pena. Se eu não inovar, daí a pouco o pessoal diz assim... Pô, aquilo é sempre a mesma coisa. Aquilo é sempre a mesma coisa. Dez-me lembre. Aquilo são sempre sapatos de orelha. É sapatos com cordões brancos. Aquilo não presta. É sempre igual, não é? A gente tem que inovar sempre alguma coisa, nem que seja a dizer uns palavrões. Eu não digo. Não? Não, não. Olha, nós temos a Júlia, a nossa Júlia do TikTok, que ela diz palavrões e ela tem mais de 300 mil seguidores, não é? Sim, sim, sim. Ela ganha uma fortuna por mês... Já sei que eu tenho agora um Porsche. Tenho... Ah, tem. Mas pode ter. Pois pode. Ela não tem, mas pode ter. Pois pode. Pois pode. Não, eu estou a dizer, ela ganha uma fortuna por mês. Eu não sei se ela está a ganhar com o TikTok ou não, mas podia, porque a partir dos 10 mil pode-se ganhar dinheiro. Pois. E se a Júlia não está a ganhar dinheiro, deixe-me pôr isso ao faturar que eu ganho. Não, mas é verdade. Ela diz palavrões e foi o que ela encontrou... Ah, eu acho que eu parto uma rede com ela. De brincadeira no TikTok para ter seguidores. E tem muitos. Muitos, muitos, muitos. Portanto, nós precisamos é de inovar e divertir a malta porque é para esse castanho. Nós temos o Sr. Moraes. Temos o Sr. Moraes. Quem é que tem o Sr. Moraes? O Sr. Moraes é de Amarante, natural de Amarante, que é o pai do Elvio, olha. Tu conheces o Sr. Moraes? Sim, já vi. O do Ares. O Ares de Trunfo. O Ares de Trunfo. Olha, está com 80 mil visualizações, o que eu publiquei ontem, que é isto aqui, olha, vou-te mostrar, espera aí. Já vi. É este aqui, olha. Então, repara, o seu Moraes é assim. Isto é o natural dele. Ele estava a discutir com a mulher, porque ele deitou... Era a esposa? Era a dona Céu, sim. Ele estava... Então, o trunfo na mão não corta o as. Isto foi em 2021, no Natal. Estava eu a jogar com o Elvio contra ele e contra a mulher. Então, ela estava a abrir a boca, estava lá a encostar-se e tal. E não corta o as. Ele põe o as e ela não corta com o trunfo. Estás a ver? E não tinha para assistir. Pois, e ele já vi que não é o homem de querer perder. Ah, eu não corta o as portas do Ais. Nem a feijões. Já vi que sim. O seu Moraes não pode perder nem a feijões. Para a semana ele vem aqui com a dona Céu. Eu vou colocos aqui só para falar do sucesso que ele tem no TikTok. Repara, o seu Moraes é natural. Isto é natural dele. Ele não inventou. Ele estava a discutir com ela de forma natural. E com o Santiago Lagoa, no passado domingo em Felgueiras, o Santiago perguntou-lhe, mas o que é que aconteceu? E ele começou a explicar normal, não é? Não, mas eu quero que você diga como disse a ela. Ah, e agora não. Diz ele, agora não. Pronto. Mas depois lá disse, está com 140 mil visualizações. Aquele bocadinho do Santiago Lagoa, que foi posto há dois dias, há dois dias, e com 80 mil o outro. Portanto, há coisas que não se explicam. Exatamente. Estás a perceber? Porque as pessoas têm que ser, eu acho que às vezes, nós deixamos de ter sucesso porque não somos naturais. Naturais, tal e qual. Não é? Exatamente. Nós não somos naturais e a naturalidade é que nos traz o sucesso. E o seu Moraes é natural e por isso é que tem sucesso. Que o tronfo não cortas o ar. Também jogas às cartas? Não tenho muitos bichos, mas também jogo. E tu, Luís? Ah, eu também gosto de jogar. Gostas de jogar? Também discutes? Mas é engraçado que a minha família dá-lhe toda a sono. Também corta o ar. Dá-lhe sono? Dá-lhe. E a jogar? Sim. E a ti? Para a próxima eu digo, olha, vai para a cama. Estás a arrumei e vai para a cama. Tem que ser, tem que ser. Muito bem. Ó, 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 Léo, estamos a chegar ao final da nossa conversa. Ó, Luís, tu não fizeste perguntas? Como é? Não, mas não tenho mais. Vais-te do barro. Só vieste para assistir. Vai para a cama. Ah, tu vieste só para assistir. Sim. Ah, ok. Pensei que trazias assim algum assunto especial. Ah, não. Eu trouxe foi um coelho para o pês e outro para o Alexandre. Pois é. Eu vou buscar, eu vou buscar. Eu vou chegar em geral. Olha, ele já vai buscar o coelho. Cheio de fogo. Ah, posso comer lá à vontade. Faça bem, é? Que serve pela vida. Não, goloso ele é. Pois é. Pode ficar descansado. Mas está morto, está morto. Está morto o coelho. Olha, isto aqui, o que é que terá dentro? Já não abre. Pode. Ah, pode ser uma bomba. Não, não é nada. Achas, estás maluco. Ai, que rico o coelho. Olha, ó, Lionel, lembras-te isto na Páscoa quando eras pequeno? Lembro, muito. E tu lembras-te, Luís? Até aí. Ah, pois, foste tu que trouxeste. Até aí, diz ele. Tu, o que é que te recordas da Páscoa, de quando eras criança? Amêndoas. Amêndoas? Amêndoas normais, não havia de chocolate ainda. Ai, não faziam ainda. Quando era criança, não me recorda. Ainda não havia essa modernice. Não. E os coelhinhos de chocolate já havia? E os ovos. E os ovos, exatamente. Eu não percebo é como é que os coelhos põem ovos, não é? É verdade. O que é que diz, tem a ver uma coisa com a outra, não é? Exato, como é que os coelhos põem ovos. Ainda não percebi, ainda estou para perceber como é que os coelhos põem ovos. Ó Luís, e tu, o que é que gostas mais na Páscoa? O que é que gostas mais na Páscoa? O que é que está com a família, é o mais importante. É? É. E no Natal, o que é que tu recordas do Natal? Cartas? Jogavam as cartas na casa? O peão. O peão. Deitaram o peão e as cartas tão maiores. E punhas o sapatinho na chaminé? Também se punha. Punhas? Quando é que descobriste que aquilo não era verdade? Fiquei tão triste. Pois? Disseram-me, colegas, não é? Foi uma desilusória. Mas é assim, é natural da gente ser criança e do crescimento, porque a gente acredita tanto, tanto que depois é uma desilusão tamanha. Exato, é. É uma desilusão mesmo. E são coisas que a gente também nunca esquece. Não. Nunca esquece, fica sempre recordado. Mentiram-nos, não é? Exatamente. Lá está uma mentira. É uma mentira. E é uma mentira que depois nos vai marcar. Fogo também era preciso estar uma mentira. E podíamos dar assim um carro de sucesso. Joana Pereira e eu, Luís. Ah, perguntei. Eu deixo metade para ti, Joana. Está bem? Eu ofereço o meu. Eu ofereço o meu. Não podes, Pedro. Tu és goloso. Eu é que não. É verdade. A gente olha para ti, tens um barrigão que tu me lembra. Tens aí uma barriga. Olha quem fala. Parece que estás cinco meses. Eu não. Não. Eu tenho que se manter um gondolón. Eu tenho a barriga pequenina. Muito bem. Lionel, foi um prazer ter-te cá. O que é que tu queres dizer assim para o final da nossa conversa? À tua câmera e esta? Àquela que te apanha logo de frente? Quero agradecer-te pela oportunidade que me deste de estar aqui a mostrar o meu trabalho. E se me permites tão bem, quero mandar um beijinho muito especial para os meus filhos. Para a minha esposa e para toda a minha família e os amigos. E quem sabe um dia, mais tarde, estarei aqui com outro trabalho. Claro que sim. Quando houver novidades, estás convidado para vir cá a trazê-las. Obrigado por tudo. Nada. E vais cantar uma última canção que se chama como? Prometi ao coração. Prometi ao coração, que é algo mais romântico. É. Também és um homem romântico. Também sou. Se não fosses, não terias dois filhotes, não é? Temos que ter. Têm que haver momentos de romantismo. Temos que ter, exatamente. Há alguma música em especial que tu tenhas assim com a tua mulher? Não. Às vezes os casais têm uma música especial deles. Ela ou a minha esposa, a música dela é diferente da minha, já não é... É. Ela gosta do género de música. Exatamente. Mas ouve a tua. Ouve a tua. E apoia. Sim, sim. E apoia. E apoia. Isso é que é ótimo. Como é que te chama? Gisela. Gisela. Então um beijinho para a Gisela, um dia feliz. E que trate bem o Leonel, não é? E os filhotes. E os filhotes. Luís, e tu o que é que queres dizer? Ora, quero desde já agradecer por estar aqui, por ter conhecido, porque foi um privilégio. Boa. E estar aqui também a interagir um pouco, não muito, mas tenho que dar destaque aos outros. Não fizeste, não é? Exato, exato. Vias fazer tu perguntas que eu ia tomar um café. Ora, aí está. Agradecer a todos, seja seguidores ou aqui também da NPC, ao Miguel em especial, ao Miguel Braga, à Julinha do TikTok, à Aida Silva, está bem? E para todos os meus amigos e familiares. Boa. Sim, senhora. E vamos ouvir. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Se inscreva.